Eu amo a mim, Senhor, morre com nosso amor Eu estou recebidos, e eu descer, e eu descer Eu descer, e eu descer, e eu descer Eu descer, e eu descer Eu descer, e eu descer, e eu descer 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 Amor por amor. 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 Recordando siempre. Amor por amor. 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 Amém. 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 Aqui está a sua cada arma, a sua essência em mim. Amém. Amém. Aleluia! A Igreja Sánchez de Oslo, Que Deus te abençoe a Deus. A Igreja Sánchez de Oslo, Que Deus te abençoe a Deus. A Igreja Sánchez de Oslo, Eu te amo Míralo em seus olhos espirituais Míralo em sua presença Amém amável, seu cura, seu senhor de os ejércitos Também diz a sua vista Uma coisa deseada, isto buscarei Isto buscarei estar na casa, seu senhor Todos os dias de minha vida para inspirir A hermosura do Senhor, a contemplar Sua hermosura, contempla Sua hermosura, o Espírito esta noite E diga Amém 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 que foi nas outras vidas e Deus 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 Isto é o Senhor, amor, isto é o Senhor, amor, não há ninguém como a Deus, Senhor Jesus. Isto é o Senhor, amor, 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 eu quero que o Senhor talvez está dizendo que os seus perfis caem algo mais precioso que estou ouvindo eu quero que o Senhor nome de creación e ser pentados Cristo eu te amo Cristo eu te amo por alguém como tu Senhor Jesus que o Senhor que estuvi agora que estive a ti Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Deus te espalha a mim, que é a voz de Deus, maravilhoso, 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 maravilhoso. Para de ser maravilhoso, 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 que nunca pare de ser maravilhoso, para nosotros, nunca, y se nos queremos que pare de ser maravilhoso, hay que contemplar, mucho más seguido, a contemplar, seriosamente, que el Dios del Cielo, el Dios del Universo entero, majestoso, todopoderoso, le cuadra una majestad terrible, majestosa, gloriosa, al cual el Dios del Cielo, al mundo del Señor, apasionado de ti, que nos cuenta, Dios, tan maravilloso a vos que, Dios, su único, y sin recuerdo, y podemos fijar cual maravilloso, maravilloso es, el amor de Dios, es cuando contemplamos, mantenemos, a pegado nuestra mente, esta verdad, que es el que hizo con nosotros, vamos a servirle, por amor, y agradecimos, pero cuando, nos olvidamos, nos olvidamos, quien es el que hizo, no le seguimos con voz y en el corazón, pero cuando estamos luchando para, contemplar, meditar, reducir nuestro pensamiento, retenerlo en nuestra noticia, guardarlo en nuestra memoria, sostenerlo, oh, nuestra actitud va a cambiar, nuestra sentida va a cambiar, nos hemos movido a oscura, pasión, para Él, y decir, agradecido, camino, con mi Dios, quiero servirle, apasionado de Él, por lo que hizo por mí, quiero servirle, tengo el sentido profundo de servirle, y seré fiel, siempre fiel, y si aún tenga que sufrir, porque estoy apasionado, será mi privilegio, su ejemplo no sería, maravilloso, 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 oh, how maravilloso is your love, Maravilhoso 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 Hallelujah Thank you Lord Jesus Gracias Gracias Thank you For your words For your presence Gracias por tu palabra Por tu presencia Thank you Lord Jesus Gracias Gracias Thank you Lord Jesus Maravilhoso Maravilhoso Se vile por amor Y por agradecimiento Se vile Por amor de quien es Y por amor de lo que hizo Se vile por agradecimiento Por no ser de entender Quien es Y por el primer de conocerte To serve him To serve him To follow him To obey him Out of love To serve him To follow him In obedience Out of gratitude For who he is For giving us a privilege To understand who he is And to The privilege To know him To know him And to walk with him And the promise The promise To be with him To be like him La promesa Primero La promesa De Verle Ser semejante A él Estar con él Reinar con él Estar con él Para siempre Si miramos hacia atrás Es motivo Para amarme Si miramos hacia atrás Lo que hizo por nosotros Si miramos El presente Lo que hace Es motivo Para amarme Si miramos Lo que era prometido Es motivo Para amarme If we look Back There's more For us To love him What he did for us If we look Present There's more For us To love him For what he's Doing for us If we look Forward Ahead There's more To love him For the promises That he's given us Oh we have just look Oh we have just look Todo tenemos que Mirar Con amor Nos ha dado Nos dio Nos ha dado Lo que ha prometido Dar a los que le han Amém Have a had Obrigado.